Olá, minha Selene, minha Selene Torres, é a diretora do Memorial da Balaiada. O tema é Museu é Poder, é isso? Semana de Museu é Poder. Semana de Museu é Poder. Por que o Museu é Poder realmente? Porque o fato da gente conhecer, conhecendo a gente valoriza, como é que se dá esse processo de... Isso também é valorizar a própria cidade, né? Esse momento de hoje aqui. Esse poder se dá pela agregação com a coletividade, pelos saberes e sentidos que são trocados. Por toda a observação que a pessoa, ao entrar no museu, numa área museal, ela adquire informações, ela passa a zelar, ela passa a cuidar, ela passa a ter uma identidade com o patrimônio. Então o museu vai adquirindo um poder e vai fazendo parte daquela pessoa. Você não é mais o mesmo, Julimar. Depois que você visita o museu, você sai entranhado de histórias, de saberes e de sentidos de um povo. E aqui você tem a balaiada, a guerra, a força, o grito daqueles homens, sertaneiros, barqueiros, mestiços, ex-escrabas, índios e brancos pobres, que lutaram por um ideal. Tentaram sufocá-los, mas eles resistiram. E eles permanecem vivos. E museu é poder, porque a balaiada vive, os museus do Brasil e do mundo vivem, continuaram vivos em cada ser que os visita. O coletivo é quem faz os museus. E assim, a gente vê que os balaias permanecem vivos, exatamente, ou seja, a história, quando a gente vem aqui do museu, a gente vê que eles estão cada vez mais vivos, porque vocês preservaram essa memória também. Porque quando os museus são criados, eles estão como um espaço de salvar, guardar documentos. Ele guarda documentos, ele guarda artefatos arqueológicos, objetos que contam a história de um povo, de uma comunidade, de uma vila, de um lugarejo. E o memorial da balaiada guarda a memória, a história da balaiada. Então, o memorial, ele é ao mesmo tempo o nosso patrimônio material e imaterial, porque ele vive, ele é poderoso. Maravilha, obrigado. Olha só, eu vou mostrar aqui, só um pouco aqui do memorial da balaiada, que é a representação de uma residência de nobres do século XIX, aqui no memorial da balaiada. E aqui, temos aqui um quadro de Gonçalves Dias, aqui informações sobre objetos que foram encontrados aqui nas escavações do museu. assim que houve a concepção do memorial da balaiada. E aí as pessoas vão encontrar aqui, aqui nesse caso aqui, artefatos arqueológicos, são artigos militares, botões, metais, que vão, das camisas dos soldados, aqui também vestígios de armamentos usados nos conflitos da balaiada, balas de chumbo, projetas, cartuchos, fragmentos de ossos também, são possíveis de serem encontrados aqui, fragmentos de louça, vidro e porcelana, usados no cotidiano do quartel da balaiada também. Aqui também, chaves cadeadas, ferramentas, cravos, dos tormentos usados, provavelmente na construção do quartel da balaiada, são encontrados também aqui. E aqui nós temos uma planta, a planta do quartel da balaiada, antigo quartel da balaiada, e é possível ver aqui, esse painel, retratando esse momento. Olha aí, um passeio aqui pelo memorial da balaiada, nessa semana, de museus, é uma opção aí para os caxienses, poderem conhecer, um pouco mais, dessa nossa história. aqui o quadro Tita Reco, xilogravura, em xilogravura, muito lindo, conta a história da balaiada, você vindo aqui, você vai, alguém vai contar para você, tintim por tintim, como é que foi aí a guerra da balaiada, e que está retratado nesse quadro também. Olha só que legal aqui. material encontrado na fazenda Santa Cruz, município de Caxias do século XIX, chaves e cadeados, material de montaria, você vai perceber aqui no memorial da balaiada. olha só, moedas, moedas e tacatas, patacas, em bronze, e prata, com datações de 1790, 1889, são encontradas aqui também no memorial. Então, visite a nossa história, que é um caldeirão de ferro também, recebido, e também materiais usados, mas, coisas da escrava, instrumentos de cartilhos, e os escravos também. Então, são resquícios da história, que você vai encontrar, aqui na guerra, na, no memorial da balaiada, retratão da guerra da balaiada, nessa semana de museus. E aí